Durante muito tempo O meu coração Vem tendo tristeza Uma dor profunda Vivendo em ilusão Somente uma frase Preciso ouvir Que Jesus me ama E ainda me chama Preciso ouvir A minha dor não dá pra suportar Ela aperta o meu coração Não consigo nem mais dormir Só a mão de Deus sobre mim For a day For a day Minha dor não dá pra suportar Ela perda o meu coração Eu não consigo nem mais dormir Não, não, não Sua mão de Deus sofrer A minha dor não dá pra suportar Ela perda o meu coração Eu não consigo nem mais dormir Só a mão de Deus sofre em mim 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 Só a mão de Deus sofre em mim